Oi, incríveis! Como desbloquear, descalcificar, ativar o terceiro olho? Vamos falar sobre isso? Eu falei um pouco sobre isso no vídeo Mensagens do Seu Corpo. Eu mencionei que de vez em quando eu tinha... de vez em quando eu ainda tenho uns problemas com o olho. E eu fiz uma consulta espiritual, eu mencionei naquele vídeo que eu recebi a mensagem de que eu preciso prestar atenção nisso e trabalhar no terceiro olho. Então eu pesquisei ainda mais, tem umas coisas que eu já sabia, que eu já tava usando, e umas coisas que durante essa pesquisa eu fui adicionando e tô prestando atenção nessas coisas. E eu vou compartilhar isso com você. São 10 itens, tá? E como sempre eu tenho as minhas anotações aqui do lado e que você vai receber, se você assinou pra receber o primeiro e-mail, se ainda não assinou, o link tá aqui embaixo na descrição e ainda dá tempo. E você recebe as 25 afirmações, super legal. O item número 1 é dormir bem. Fazer questão de dormir bem, de ter uma boa noite de sono, porque nessa hora que o seu corpo reconecta, recarrega, umas dicas pra isso é você começar a desligar algumas horas antes de televisão, de computador, de celular, algumas horas antes de dormir, pelo menos uma hora antes de dormir, de tomar um banho, ler um livro, fazer de repente uma lista de gratidão, uma meditação, e pensar no dia seguinte já antes de dormir, já ter as suas coisas preparadas pra quando você vai acordar. Uma dica legal também é incluir óleos essenciais, né? Usar aromaterapia à noite junto com velas e um chá, tá? Dica 2. Começar a confiar mais na sua intuição. E nos dois vídeos, acho que foram três até, dois sobre mensagens do seu ser maior e um sobre mensagem do seu corpo. A gente falou sobre isso, sobre entrar mais em contato com a sua intuição, começar a perceber mais essas mensagens, esses sinais, e começar a dar mais atenção. Porque acontece muito de a gente estar recebendo esses sinais, essas mensagens, e a gente ficar sempre ignorando, ignorando. Ah, não pode ser isso. Ah, não, besteira. Nossa, que loucura isso. E você ficar ignorando essas coisas. Então, vai começar a prestar atenção, os sentimentos, as mensagens, e começar a confiar na intuição, tá? E assim você vai ativando mais isso também. A dica 4 é sobre descalcificar a glândula pineal. E isso é uma coisa que eu já faço há anos, que é evitar flúor. Dá uma pesquisada sobre isso, sobre a influência do flúor na calcificação da glândula pineal. Então, se você quiser começar a evitar flúor, começar a desfazer essa calcificação, preste atenção na água que você tá tomando, a gente falou sobre isso, uma mensagem do seu corpo. Preste atenção na pasta de dente. A pasta de dente que eu uso, por exemplo, é a base de aloe vera sem flúor. Agora tá ficando cada vez mais fácil encontrar isso nas lojas naturais e online também. Você também pode fazer pasta de dente, não, pasta de dente natural. Eu também faço isso, fico alternando entre uma e outra. É uma mistureba de bicarbonato de sódio, pimenta cayana. E sal céltico. Dica 5 é começar a usar o terceiro olho nas suas visualizações e na meditação. É você imaginar, quando você for fazer a visualização, você usar essa visão do terceiro olho também junto. Então, você fecha o olho e olha pra cima como se você estivesse usando esse olho. E é um lance que ajuda você a colocar a língua no céu da boca e olhar pra cá, né? Você fica meio vejo, só que você tá de olho fechado. Você olha pra cá como se você estivesse visualizando por aqui, né? Tentando ver, tentando enxergar com esse olho. E aí, imagina também uma pirâmide, né? Pirâmides são poderosas e você fazendo isso, você imagina como se você estivesse fazendo uma pirâmide. E assim, focando no que você tá querendo visualizar e mantendo essa imagem ainda muito mais forte do que uma visualização comum. A número 6 é igual a essa. A 5 é usar visualizações e quando você for fazer visualização e meditação, você usar essa visão do terceiro olho, você focar no terceiro olho. E a 6 é de você fazer esse lance de olhar pra cima com a língua no céu da boca, olha como se estivesse vindo pra cá. E você ir aumentando cada vez só a emoção. Você cria uma visualização, você imagina como é que você vai sentir e vai cada vez mais aumentando mais essa sensação. Se é uma coisa que você tá querendo criar e que você vai comemorar e vai ficar muito feliz quando acontecer, de você aumentar ainda mais essa felicidade. E aconteceu, e tá chegando perto, e aconteceu. E de você cada vez aumentar mais essa emoção, né? Eu aprendi essa técnica há pouco tempo, achei legal compartilhar com vocês. A 7, a dica 7 é uma dieta mais limpa. Porque, como a gente falou nos outros vídeos, principalmente a mensagem do seu corpo, como que a dieta mais limpa vai facilitar ainda mais toda essa conexão com a sua intuição, com a sua espiritualidade, né? E com o seu desenvolvimento pessoal. Então, as dicas que a gente falou antes, né? O jejum intermitente, então dá uma olhada nisso, de como focar em uma dieta mais limpa. A dica 8 é meditar, e aí você pode usar também sonhos binaurais. Não sei se eu tô falando isso certo. Frequências específicas pra ativar o terceiro olho. Ah, eu acho que eu pulei uma coisa. A dica 3, que eu vou botar aqui embaixo, então, sobre a importância de você também ativar o... Abrir, né? Focar em abrir o chácara do coração. Porque uma coisa tá conectada com a outra. Pra ativar, o outro tem que estar ativado, tá? Então, um lance que eu aprendi é de você sentir aqui, ó, que tem essa entradinha aqui. E você ir descendo os dedos, aí vai ter um altinho, ó. O meu é por aqui, assim, tem um altinho. Aí você sente o altinho... Ah, eu tava olhando pra mim, né? Você tem esse altinho aqui, aí você pega e faz assim, ó. É, tapping. Você conhece tapping? É. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Bem legal. É, e... Se usa pra ativar o chácara, pra desbloquear emoções também. E eu tenho usado bastante assim, só específicos. Não faço todo... Porque tem todo um processo, né? Eu tenho usado mais específico pra esses dois. Então, eu uso aqui nesse lugarzinho que eu falei. E aí, só fazer isso. E aí, você pode fazer isso antes, depois de meditar, durante. E você vai sentindo assim. É legal que você vai ativando a energia aqui. E aí, você pode fazer esse tapping aqui também. No terceiro olho, faz assim. Aí, fica fazendo. É focando nisso, né? Que você tá desbloqueando a energia, ativando o chakra. EFT, né? Emotional Freedom Technique. Aí, não sei como é que é a tradução certinha pra português. Mas tem uns vídeos que você pode seguir online, né? Que você fica ativando esses lugares específicos. Mas, pra agora, esses dois já funcionam bastante. A última dica, que é um lembrete. É que você não é o seu corpo. Você é muito mais que isso. Você é muito maior do que isso. Então, e lembrar disso, te livra dessas limitações, né? De você lembrar, de você viver com essa, a partir dessa noção. Lembrando de quem você realmente é. De que você é muito mais do que esse corpo. E que esse corpo é um canal, é um meio de transporte que você tá usando nesse momento. Então, cuida bem disso. Focando na alimentação, na meditação, em desbloquear os chakras. Sempre sabendo que você é muito mais do que esse corpo. E eu vou terminar com uma ideia que eu achei legal, que eu vi em outro vídeo. Pra gente ter, é sempre comentar, eu dar uma sugestão da gente comentar essa afirmação. E assim a gente vai vibrando junto e dando mais, colocando uma intenção e cocriando juntas. Então, a afirmação de hoje é. Eu vivo em harmonia com tudo, porque eu sou tudo. Eu vivo em harmonia com tudo, porque eu sou tudo. Gostou? Se você gostou, coloca aqui e vamos dar força pra isso. Se você achou legal essa ideia de a gente usar uma afirmação e cocriar juntas aqui. Me fala que a gente continua fazendo isso. Não esquece de curtir, porque você curtiu. Aí eu descobri que se você não curtiu o vídeo, depois você não recebe a notificação, né? Então, curtir é muito importante também. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Coloca sua afirmação aqui. Eu vivo em harmonia com tudo, porque eu sou tudo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.